sábado de sol não é dia de alugar um caminhão é dia de banho banho mas não é o nosso banho é o banho do Chapolin vocês viram que a gente fez uma road trip aí para South Australia e aí o carro tá botou bem sujo bem empoeirado e assim se a gente não lavar o carro vocês sabem que que acontece né o negócio começa a deteriorar a tintura começa a ficar toda manchada e assim a gente quer cuidar bem do nosso querido e amado carro porque a gente lutou muito por isso então hoje a gente vai dar um banho só que assim a gente não vai dar um banho na nossa casa porque a gente não tem equipamento para isso a gente não tem mangueira para isso e nem espaço e nem espaço então a gente veio aqui hoje numa car wash só que assim às vezes você tem os lavar rápidos aqui na Austrália que você larga o carro igual do Brasil e as pessoas lavam para você e beleza você não faz nada você só pagou e pronto belezinha mas aqui a gente tá no auto car wash que você vai self service car wash você mesmo vai lavar o carro e a gente não tem noção de como isso vai acontecer então eu vou dar uma olhada aqui vou ver que o Thiago entendeu para ver se vai rolar mesmo essa lavagem ou não você entendeu alguma coisa tá como é que funciona aqui gente a única coisa que eu entendi é que de segunda a sexta você tem tipo um bônus é mais barato e hoje a gente está no sábado então vai ser um pouquinho mais caro eu não sei como é que vai funcionar vamos jogar as moedas aqui mas assim basicamente aqui ela tem umas instruções que a gente você leu não é os tipos de lavagem né para você regular a pressão da máquina ah tá e aí tá aí vem sabão ou não eu acho que ele já vem tudo mas você não precisa fazer muita coisa ai meu amor tá fechado o carro lá tá eu vou vamos ver cá o carro ele tá com pó tá vendo tá com muito pó dá uma olhada gente tudo da viagem vamos ver como é que vai ficar tá pronto 7h1923 valendo sai calma valendo o 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 você tá ali lavando o carro só que aí ali é só a parte externa daí aqui na frente né você pode largar o carro e você pode fazer o que o vácuo então você abre carro e aqui ó gente só o vácuo mega cabeça aqui do aspirador deve fazer uma limpeza ótima em valor dois dólares por seis minutos nada mal vai já que está fazendo serviço bom com o nosso chapolim amado força amor força te ajuda você tem 3 minutos e 10 segundos podia ter colocado as moedas lavado esfregado e colocado mais já fica a dica pra você ó se você tá aqui no car wash não coloca todo o tempo que você acha que vai usar então por exemplo que nem agora a gente estava com sete minutos aí tiago lavou o carro mas ele viu que precisava esfregar então você pode colocar por exemplo os quatro minutos e aí se você achar que não foi suficiente coloca mais moeda e aí depois se esfrega e depois se paga de novo tá então que nem a gente ó pagou sete conto aí o tiago usou e aqui ó tá correndo tempo ó dois minutos dois minutos e a mangueira tá parada o desperdício de dinheiro é tudo bem primeira vez água também a água na água tá parada né mas então mas é um dinheiro aí que você pode economizar então já fica essa dica aí pra você que vai lavar carro na australia já que acabou de lavar o carro e agora ele tá atacando um produto chamado instant shine então é pra deixar o carro no brilho no brilho o chapolinho vai ficar o que? colorado foi muito ruim né? o chapolinho vai ficar brilhante e aí depois disso ainda vai ter uma outra lavagem última lavagem pra tirar esse produto e acaba o tiago acabou de lavar o carro e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou essa belezura aqui ó tá uma maravilha? não tá brilhando, tá brilhando ó você olha aqui ó tá bonito fechar a porta não é a pintura tá mais bonita pelo menos agora tá bem mais bonita ó mas ó aqui por exemplo ó tá vendo ó você vê as marquinhas ainda de sujeira tá vendo? só você tá vendo amor quem tá assistindo o vídeo não tá vendo não nem eu é aqui também daria pra ter estregado um pouquinho mais é agora vai ficar esse escorrido né sim sim porque a gente não tem pano né então até dá pra pegar uns paninhos ali sim eu vi mas eu não sei quanto custa a gente vai dar uma olhada lá ó os insetinhos aqui ó saiu tudo o tiago fez um bom serviço é 3 dólares cada um desses itens aqui ó você pode comprar aquele sprayzinho pra você deixar esse é o da roda né? o famoso frechinho do pneu esse é o pano né? o paninho pra lavar caso você não queira usar o esfregão que nem eu usei o que eu recomendo ah é verdade aí tem vinil pra você passar dentro do carro, protetor da seita, essas paradas todas um monte de coisa né? um paninho úmido pra sei lá o que... ah glass mirror, headlights e aí? só que... ai tem esse... shaming available aqui, esse paninho que... é tipo aqueles... de piscina, tá ligado? você se corta e se secar rapidão? você vai um então, mas... pouco 5 dólar velho ah... é, no momento gastamos 10 dólares né? foi isso? foi, não foi? 9, 9, 9 dólares pra lavar o carro, meia boca pra lavar né? acho que terminar em casa agora é, só pra dar, tirar as manchinhas que vai ficar todo manchado o carro agora é, aí a gente usa uns paninhos pra secar e aí fica bonitinho, foi uma boa né? e passar o vácuo lá em casa porque... não quero pagar... é 6 dólares, não é? é 2 dólares por 6 minutos é, eu não vou fazer o vácuo em 6 minutos nem a pau a verdade, a verdade, a verdade é que acabou o dinheiro é, tem isso também a gente trouxe várias moedas até daria pra gente trocar isso, só que ó... só que a gente não tem nota isso e pra cartão de crédito ou débito, sei lá, o mínimo é 10 só que aí você só pode usar aqui nessa lavanderia é, você ganha tokenzinho, né? isso, token o que você achou da experiência? é bom cara, achei legal achei... tipo... é prático muito prático porque aí você não precisa passar sabão, você não precisa nada você vai selecionando lá no menuzinho, ele muda tudo sozinho já joga o produto pra dentro da mangueira, tira, não sei o que... é rápido é rápido eu achei a impressão muito boa ah, é high pressure, né? nossa, muito bom, muito bom mas, porra, gostei foi uma experiência boa foi, agora... foi bom pra você? caralho e aí